Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, cabe-me a mim referir aqui o relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia, cuja discussão faz também parte da nossa agenda de hoje. O relatório é completo e cumpre uma obrigação formal de prestação de contas à Assembleia da República. Mas a verdade é que isso não basta. Não basta cumprir as obrigações formais, não basta vir, é preciso efetivamente envolver o Parlamento. Por propósito disso, queria recordar aqui a forma tardia e opaca como o Governo lidou com o Parlamento na matéria da cooperação estruturada permanente na área de segurança e defesa, e isto porque na União Europeia estamos hoje a discutir muitos importantes temas para o nosso futuro comum e porque é fundamental que o Governo não só mantenha informada à Assembleia da República sobre todos os desenvolvimentos nos vários dossiers, como efetivamente obtenha de forma prévia uma posição dos representantes eleitos, uma posição concertada e verdadeiramente representativa do país. Até porque, logo no início do relatório do Governo, são referidas as credenciais europeístas da classe política portuguesa. E sendo verdade que a esmagadora maioria dos portugueses apoia a nossa integração europeia, incluindo a moeda única, não é menos verdade que o Governo depende de uma maioria parlamentar que inclui partidos muito críticos da União Europeia e das regras da moeda única, dizendo frequentemente que constituem um entrave ao desenvolvimento do país. Já o ouvimos aqui hoje. Ficamos sem saber se o Governo entende que o Bloco e o PCP são no fundo europeístas porque aprovam os orçamentos que permitem cumprir as regras ou se na verdade são irrelevantes para as referidas credenciais europeístas do país. Aliás, sobre o processo de aprofundamento da União Europeia, que é muito referido neste relatório, gostaríamos também de recordar que quem colocou na agenda primeiro esta matéria, com propostas profundamente reformistas, foi o então Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho, em maio de 2015. Fica bem ao Governo prosseguir na defesa destas ideias, como também ficaria bem reconhecer o contributo da ação do Governo anterior nesta matéria, bem como no facto de ter sido esse Governo que recuperou o país de uma situação de bancarrota e recuperou a credibilidade, junto dos parceiros, de que agora este Governo beneficia. Por último, porque também consta do relatório, não é menos importante realçar os sucessivos alertas que a Comissão Europeia tem deixado a Portugal sobre as vulnerabilidades da economia nacional e a excessiva dependência das finanças públicas de uma conjuntura externa que é especialmente favorável, mas também é ela naturalmente efêmera. A crise de que a Europa ainda está a emergir foi um aviso que não pode ser ignorado sobre a indispensabilidade de aproveitar as fases positivas do ciclo económico para fazer as reformas estruturais do que o país precisa e colocar-nos em melhor posição para enfrentar crises futuras. Bem sabemos que as reformas estruturais arrepiam o Sr. Primeiro-Ministro, falando aliás em expressões picarescas, mas o país precisa dessas reformas e o Governo tem a obrigação de as levar a cabo. Muito obrigada.